Se apresenta pra galera, né? Quem é a Pathy Fagundes? Bom, difícil falar da gente, né? Mas eu sou a Pathy, pra quem não conhece, né? Hoje eu sou gerente de conteúdo do site do Aposta 10. E tenho uma trajetória um tanto quanto longa, digamos assim, né? Comecei lá em 2017 nas apostas esportivas. E não comecei pelo caminho comum que as pessoas normalmente costumam começar, né? Eu comecei por onde? Eu comecei pelo marketing. E aí fui conhecendo um pouco mais de Google, um pouco mais de Facebook e tudo mais. E aí eu fui conhecer algum curso sobre apostas, né? E aí no momento que eu conheci, eu disse, pô, legal isso daqui. Eu acho que tem potencial pra fazer alguma coisa, enfim. E a partir disso, eu comecei a me interessar um pouco mais. E eu descobri que era um mercado muito promissor e que tinha muita coisa. Na época, em 2017, a gente já tinha, né? Aqui no Brasil, bastante conteúdo sobre apostas. Eu sei que a galera que começou há muito mais tempo, como o Danilo Pereira, por exemplo, o Disconze, não tiveram essa sorte, digamos assim, que a gente teve de encontrar tanto conteúdo. Verdade. Mas eu comecei ali, daí, procurar um pouco mais sobre apostas e tudo mais. E foi nisso que eu comecei a achar aquele mercado bastante interessante e eu gostava muito de escrever. Então, a partir disso, eu uni duas coisas boas, né? Que eu sempre gostei muito de escrever e o mercado de apostas. Aí, foi a partir disso que eu já tinha um canal no YouTube. Na época, eu criei, provavelmente, eu fui a primeira mulher, de fato, no Brasil a criar esse tipo de conteúdo, na época. E até é curioso que eu esperava que eu ia ter muitos haters, né? Em função, ah, uma mulher falando de apostas. Como assim? Isso não funciona. Mas, ao contrário. As pessoas apoiaram bastante, principalmente o público masculino. Mas, dando sequência a essa parte de criação e tudo mais, eu comecei a escrever para o Adshark Brasil, na época. E, depois, eu encontrei o Aposta 10. E, aí, numa dessas, assim, bem cara de pau mesmo, eu fui lá no Facebook do Aposta 10 e falei, pô, vocês não estão precisando de alguém aí para escrever? E, nisso, na época, eu conversei até com o Matheus. E ele disse, pô, vamos fazer um teste aí. Vamos fazer algumas análises. Quantas você pode escrever por semana? Enfim. E, aí, a partir disso, eu comecei a escrever para a Aposta 10. Comecei como tipser e estou na Aposta 10 até hoje, já. Mais de cinco anos. 2017, 2022. É, cinco anos. Cinco anos, exatamente. Que massa, hein?